Uma encurda hoje é sexta, é dia de caçar o macho Brinquito que pariu, eu não aguento mais, eu quero peixe pra vissar Bora gente, me ajuda a procurar Olá, tem algum peixe aí? Charlene! Que seja o negão? Charlene! Encontrou algum? Mas pra quem tu quer o negão? Ah, você sabe, o troço é maior Ei, que nome pro cabaré? Eita porra, eu tive uma ideia, eu vou pro cabaré que é lá onde fica os peixes da fosu Eu vou ter que comprar camisinha, chá o zinho do lado Tá doida, sabe do rato, você vai pra casa, fazer comida, lavar louça e vai à casa Meu querido, me desculpe, mas eu não sou atuar nega Ei, disseram que no Brasil tem que matar batiga? Primeiramente, abaixa o fogo, segundo que no Brasil já te piranha demais Não é mais, não faz diferença? Calma, calma, calma Charlene, você não ficou sabendo que os peixes do Brasil estão tudo falecendo por causa do rio Tietê? E disseram ainda que uma tal de Dilma não fez nada Primeiramente, eu não te perguntei nada, e seguramente, eu vou se quiser Não, não, você não tá doida aí, eu juro pelo meu cu que não é perigoso, agora você vai dar meia volta e ir pra casa Então é só querer saber se os seus pais nunca deram nenhum tipo de educação Deram sim Ai, minha espinha Tá certo, mãe, pai, eu aprendi tudo, só pra casa dá com o macho que tem dinheiro Isso Até porque, minha filha, nunca vi a mão encher a barriga Eita, Jailton, que tal a gente fazer mais um teste pra ver se ela aprendeu mesmo? Isso, Maria Vamos lá? Vamos sim Oi, Charlene Corre, gatinha Vamos dar um rolezinho por aí? Depende muito dessa condição financeira Eita, eu tô desempregado, só recebo o bolso da família Sai fora, urubu Ei, calma, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muito, muito amor para te dar Pode ser? A mão, a mão enche o bolso Essa é minha filha Vai lá, fisgar os otários Ei, se dá peste, passa a grana ou vai morrer Menina, aquele é seu vô Mamãe Gold É o funk dos peixes Várias peixe, 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 avisa bem aqui Várias peixe, 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 avisa a colar Viço mesmo, 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 mesmo e não tomei aí E se fala, fala mal de mim, eu mando se lascar As peixe, as peixes estão com fogo As peixes estão com fogo, até debaixo d'água Cuidado é perigoso, essa peixinha granada Cala a boca, sou bestardo, que hoje eu vou caçar os machos Os macho, 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 macho Os peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe Os macho, 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 macho Os peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe Qual é a meta de like pra esse vídeo? 40 mil Então deixem o seu like Então deixem o seu like Então deixem o seu like Seu like, seu like Eu teria anos de azar Seu like